Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Prezados ouvintes da Rádio Comunhão, estamos aqui mais uma vez Dando continuidade ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Eu sou Ricardo Honório e comigo mais uma vez está aqui o nosso amigo Nosso irmão Alcir Almeida Seja bem-vindo Almeida Obrigado Ricardo, é sempre uma honra até aqui A honra é nossa meu amigo Almeida, hoje nós vamos dar continuidade ao Livro II, capítulo VI E hoje vamos iniciar o tema Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos Lembrando mais uma vez, mais uma vez aqueles que nos ouvem Que o objetivo deste programa não é aprofundar as questões, uma análise filosófica do Livro dos Espíritos Mas apenas trazer comentários objetivando aquele que pouco tenha se aprofundado na doutrina espírita Para que possam conhecer um pouco desta obra que compõe as obras básicas da doutrina espírita Juntamente com o Evangelho, o Céu e o Inferno, obras póstumas e o Livro dos Médiuns De forma que nós possamos nos iniciar no conhecimento espírita através das obras básicas Então nós vamos começar hoje pela questão 237 do Livro dos Espíritos Quando Kardec, questionando o Espírito Verdade, perguntou Uma vez no mundo dos Espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? E aí Almeida, a alma no mundo dos Espíritos, ou seja, o Espírito desencarnado Ele conserva as percepções que tinha quando estava encarnado? É interessante colocar essa questão num campo maior Enquanto na carne, para nós é muito claro, afinal nós estamos experienciando isso Que são cinco os sentidos Então nós temos o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição Concentrados em órgãos específicos, o tato na pele, a visão nos olhos e por aí vai Agora a gente perde toda essa capa material, esse atenuador Que se a gente olhar mesmo de uma maneira mais ampla e com uma certa liberdade A gente pode perceber que enquanto na carne o corpo atenua as nossas percepções Quando voltamos à espiritualidade, com certeza amplia o campo das percepções Sejam prazeirosas ou dolorosas Quando você diz atenua, você quer dizer restringe Atenua, abafa, como se fosse um abafador Atenua, fica mais suave A gente ouve menos, vê menos, percebe menos quando na carne Quando a gente volta para a espiritualidade não tem esse atenuador de sinal Então nós passamos a ser realmente uma antena muito mais eficiente A gente perde aquele instrumento que nos limitava nas percepções Que é o corpo físico e passa a ter uma, amplia a nossa percepção Ou seja, nossas alegrias serão mais intensas e as nossas dores mais profundas Mas que isso não seja motivo para que a gente queira abandonar o barco antes do tempo Ou seja, se a gente vai sair do barco antes do tempo, nós já estamos cometendo um erro Nós vamos, a nossa consciência vai nos chamar a atenção do ato falho E essa percepção será muito mais dolorosa na espiritualidade Não é uma boa ideia É interessante esses comentários Eu fico impressionado às vezes com o entendimento ou o mau entendimento Que às vezes algumas pessoas têm É por isso que eu sou fã daquela frase que disse Comunicação não é o que você fala É o que o outro ouve É o que o outro entende É o que o outro entende E recentemente conversando um tema parecido com este Falando das benesses, digamos assim, das maravilhas Das possíveis maravilhas que podemos ter quando desencarnado Enquanto desencarnados Dessa amplitude que o espírito sofre quando sai da matéria E se sente mais liberto, mais livre E um colega que estava no grupo de estudo falou Então é muito melhor a gente morrer do que permanecer Se do lado de lá é tão bom desse jeito E nós chamamos a atenção Não, não é bem por aí A gente está comentando a realidade do espírito no pós-morte Sim Mas que antes de chegar lá Se faz necessário que nós vivamos Que nós tenhamos, cumpramos Do princípio ao fim As experiências que precisamos ter Aqui na matéria Mesmo ou por mais que elas sejam dolorosas ou inconvenientes Elas se fazem necessárias Até para que nós possamos ter acesso De maneira mais plena A todas essas virtudes ampliadas Que teremos quando desencarnados Então nós vamos ler aqui a resposta Que o Espírito Verdade deu para o Kardec Na questão 237 E eles dizem sim E outras que ela não possuía Ou seja, tudo que a gente tem Continua tendo E ainda vai adquirir outras percepções Isso, mantém as percepções que nós temos E outras que ela Que a alma, né Não possuía Porque seu corpo era como um véu Que as obscurecia É, o Espírito da Verdade mais sábio Falou o véu Eu fiquei no abafador No atenuador de sinal Mas a função é a mesma Esse véu funciona A ideia é essa Como diz outra imagem Funciona como abafador Como você diz E continua A inteligência é um atributo Do Espírito Mas que se manifesta livremente Quando não há obstáculos É interessante, né Que inteligência aqui Não é apenas aquele adjetivo Oh, o Honório é inteligente É mais do que isso É toda a capacidade intelectiva Toda a capacidade De raciocínio do ser, né É, eu vi num Num dicionário de filosofia Uma definição Na verdade não é a definição É a etimologia da palavra Inteligência Inteligere Interlegitus Ou inteligere Né Inter dentro Legere Ou légitus Ou ler, né Ou seja, grosso modo Inteligência é a capacidade De você ler Nas entrelinhas De você perceber Então, ao contrário Do que muita gente pensa Capitar o conteúdo De algo que você percebe Ao contrário do que muita gente Pensa Que relaciona inteligência Com capacidade memorativa E etc, etc Ou de tirar dez em prova, né Ou de tirar dez em prova Isso não necessariamente É uma referência À inteligência Mas O inteligente É que ele consegue Perceber Melhor E mais profundamente As coisas Então é dessa inteligência aqui Que o Espírito Verdade Está falando Mais alguma coisa Sobre essa questão, Almeida? Não, acho que isso aí Já está bem tranquilo, né Mesmo porque as próximas vão Vão pegando outros aspectos Outros aspectos Dessa mesma realidade Dessa mesma realidade, exatamente Então, na questão 238 Kardec volta a questionar As percepções E os conhecimentos Dos Espíritos São indefinidos Em uma palavra Sabem eles Todas as coisas? Olha, você vê Que ele colocou Uma questão afirmativa Para em cima Dessa afirmação Jogar uma casca de banana Jogar uma casca de banana Eu vou repetir a pergunta As percepções E os conhecimentos Dos Espíritos São indefinidos Em uma palavra Eles sabem Todas as coisas? Olha, só existe Uma inteligência Em todo o universo Que sabe todas as coisas Deus Acabou A partir daí Somos todos Relativamente Mais conhecedores Ou menos conhecedores Das coisas A depender do esforço Que façamos Para sabê-las E compreendê-las Com certeza Então vamos ler a resposta Quanto mais se aproximam Da perfeição Mais sabem Então é isso que nós Acabamos de dizer Quanto mais Buscarmos saber Vamos saber Se são superiores Sabem muito Os Espíritos Inferiores São mais ou menos Ignorantes Sobre todas as coisas Então Ao contrário Do que o Kardec Sugeriu Na sua pergunta Se eles sabem Todas as coisas O Espírito e Verdade Diz que eles são Mais ou menos Ignorantes Sobre todas as coisas Não sabem quase nada Da maioria das coisas O que é uma boa Adaptação Daquela frase Atribuída a Sócrates Tudo o que sei É que nada sei Tudo o que sei É que nada sei E essa frase Do Sócrates É uma das maiores Representações Da sua sabedoria Reconhecer a própria ignorância Com certeza Então na questão 239 O Kardec pergunta Os Espíritos conhecem O princípio das coisas Pois é Voltamos ao mesmo tema Alguns mais evoluídos Sabem Como diz outro Ignoram menos Para usar a resposta anterior E tem outros Mais ignorantes Porque ignoram mais É verdade Cada um de acordo Com o seu próprio Grau evolutivo É impressionante Uma das definições Que o Espiritismo dá Dentre tantas Que são perfeitas Uma delas É aquela que diz Que a vida material A vida física Na Terra Ela é uma cópia Imperfeita Da vida Na espiritualidade Na vida espiritual E você vê que as respostas Que o Espírito Verdade dá Para essas questões De Kardec Elas se Se moldam Exatamente A nossa realidade Agora Dentre nós Os Espíritos Encarnados Há aqueles Há aqueles que sabem Mais E aqueles que sabem Menos Há homens Que têm uma percepção Mais aproximada Da realidade E outros Com uma percepção Bastante distante A depender Do que busque Cada um Cada um Constrói O seu cabedal De informações De conhecimento Cada um Molda A sua realidade De acordo Com as suas Os seus interesses Com as suas buscas E do ponto de vista Espiritual A realidade É a mesma Com certeza O Espírito Ele se tornará Evoluído Não porque Deus Jesus Ou a espiritualidade Superior O fez O abençoou O abençoou Com aquela evolução Ele é evoluído Mas evoluído Porque ele buscou Construir aquela evolução Vencendo Somos todos Abençoados Diante de Deus Agora o que fazemos Com todas essas Bênçãos Depende de Cada um de nós Cada um de nós É que faz esses dons Crescerem E frutificarem Exatamente Então vamos para a questão 240 Quando o Kardec Pergunta Os Espíritos Não, nós não lemos a resposta Da 239 Pois é, né? Porque a gente está falando Do princípio das coisas E estamos dizendo Quem é mais evoluído Consegue Conhecer Melhor E de uma forma Menos incompleta Porque completa Realmente só A inteligência suprema Do pai Mas Os mais evoluídos Conseguem compreender Melhor O princípio das coisas Né? Quem tem menos Quem é mais ignorante Compreende menos Compreende menos Então Então Na resposta O Espírito Verdade Diz Conhecem Segundo A sua elevação E a sua pureza Os Espíritos Inferiores A esse respeito Não sabem Mais Que os homens É interessante Essa afirmativa Do Espírito Verdade Pois há Aqueles que acreditam Que recorrendo Aos mortos Aqueles que já Passaram Para o outro lado Da vida Podem perguntar Qualquer coisa E obter Respostas Adequadas E isso é uma Estutice Uma tolice Algo completamente Inapropriado Perguntar Vai perguntar Pode perguntar O que quiser Sim E vai ouvir Respostas E vai ouvir Nem sempre Aquilo que quer É Vai ouvir Uma resposta Vai ouvir Uma resposta Talvez Muito provavelmente Não seja Aquilo que ele espera Ouvir Em sua Pergunta Mas como Aquele que Responde Está De certa forma Relativamente No nível Daquele que Pergunta Tem grande Chance De ser Acreditado De ser Acreditado E infelizmente É isso que a gente Vê acontecer Por aí afora Né Almeida Sim E aí vem E o Espírito Da verdade Diz Ó Vocês estão Perguntando Mas Conforme a ignorância Os inferiores Que atendem Costumam responder Esse tipo de curiosidade Eles sabem Pouco mais Do que vocês Mesmos Pois é E nessa Aliás Não sabem mais Sabem o mesmo Nessa última Parte da resposta Ele Nos coloca Os homens encarnados Exatamente Na Na categoria Daqueles que sabem Menos Quando ele diz Os espíritos Inferiores A esse respeito Não sabem Mais Que os homens Ou seja Nos colocou Na mesma Condição De espíritos Inferiores Que é a nossa Realidade Sim Nós estamos Na carne Ninguém tem dúvida Disso Mas o que eu queria Comentar a respeito Dessas Dessas práticas Que infelizmente Alguns irmãos Ainda fazem De consultar Necromancia Consultar os mortos Como uma Uma fonte De informação Na fonte De sabedoria De conhecimento Porque quando você Talvez aqueles que fazem Essas práticas Nem percebem isso Quando você Avoca Os mortos Para que eles te auxiliem Na tomada De decisões Que compete A você decidir Você está praticamente Abrindo mão Do teu livre-arbítrio E você quer E o espírito elevado Nunca vai te tirar isso Nunca vai Desrespeitar o seu Nunca vai te tirar Essa condição De você arbitrar Tua vida Tomar tuas próprias Decisões E aí É onde entram Os pseudo-sábios Os charlatões E por aí vai E aí Infelizmente A gente vê Muita gente Sucumbindo Nessas práticas E isso só confirma A falta Que o conhecimento Espírita Faz Para todos nós Com certeza Quanto mais Nos aprofundarmos No conhecimento Espírita Mais nos tornaremos Aptos A fugir Desse tipo De prática Equivocada E por que não dizer Daninha Porque vai De certa forma Corromper A nossa Condição De De percebedores Da nossa realidade Como ela é Agora sim Nós vamos Para a questão 240 Quando Kardec Pergunta Os espíritos Compreendem O tempo Como nós E aí Almeida Será que Espírito Tem um relógio Lá Que marca As 24 horas Do dia Você fez Uma observação Interessante Por que a gente Fala em 12 horas Por dia As 24 horas Porque está Associada A uma rotação Do globo terrestre Um ano Está associada Uma translação Em volta Da nossa estrela Né Por isso Nós Estabelecemos Esses padrões De tempo Aí vem Uma pergunta E eu acho Que tem Alguma obra Espírita Que fala isso Daqui a pouco Você vai lembrar Que você tem Muito conhecimento Quando nós Quando nós estamos Em uma companhia De uma pessoa Agradável Uma conversa Suave O tempo Voa Não é verdade Nem percebe Ele passar Em compensação Quando falta Meia hora Para terminar O expediente Como diz Parece que Giram 24 horas Mas aqueles 30 minutos Não passam Que você diria De 5 minutos Na cadeira Do dentista Pois é Com aquele motorzinho Ali Pois é O tempo não passa O tempo não passa É interessante A gente perceber Que nessas duas situações O tempo passa Muito mais Em função De como a gente Percebe E veja que O tema Que a gente Está colocando Desde o início É que o corpo É um atenuador Para essa percepção Para percepções A do tempo É mais uma percepção Então a gente Não pode colocar Um espírito desencarnado A percepção do tempo Igual a nossa Ele vai perceber Como o seu fluxo Consciencial Como o fluxo Dos pensamentos Dele percebe Né De repente Para ele O tempo está voando De repente O tempo está parado Então Não Ele não percebe O tempo Como nós percebemos Nós estamos Na carne Nossos corpos São feitos de carne São feitos Da matéria Da terra E estão submetidos Aos ciclos Que esse orbe Nos concede É Exatamente Esse complemento Que eu ia fazer Mas você captou E fechou Exatamente com isso Então vamos A resposta Vou repetir a pergunta Os espíritos Compreendem o tempo Como nós Resposta Não E é por isto Que não nos Compreendeis Sempre Quando se trata De fixar Datas Ou épocas E realmente Vários Espíritos Desencarnados Se referem A essa dificuldade De tratar conosco As questões temporais Porque como eles Não veem E não percebem O tempo Como nós Eles precisam Para que se façam Entender Por nós Eles precisam Fazer o esforço De mensuração Do tempo Segundo a nossa Percepção Para que possam Ser compreendidos E a gente Fica querendo Como diz outro Aquilo que você Falou antes A sabedoria O conhecimento A comunicação Não está naquilo Que você fala Mas no que Aquele que ouve Entende Ou seja O espírito Para vir aqui Falar e ser compreendido Tem que se submeter A essa realidade Se adaptar Se ele quiser E os superiores Sempre querem Ser entendidos Ser bem entendidos Dar a mensagem Eles se desdobram E fazem de tudo Para que a gente Interprete De acordo Com a nossa Condição ainda Mas tem nessa Nessa pergunta Nessa resposta Um comentário Do Kardec E nós vamos ler E se você julgar Pertinente Você comenta Quando você quiser Almeida Os espíritos Vivem fora do tempo Tal como O compreendemos O tempo Para eles Se anula Por assim dizer E os séculos Tão longos Tão longos Para nós Não são Aos seus olhos Senão instantes Que se esvaem Na eternidade Da mesma forma Que as desigualdades Do solo Se apagam E desaparecem Para aqueles Que se elevam No espaço Esse final Do Kardec Aqui foi Não, é aquela coisa Só a gente parar Para imaginar Aquelas fotos Que a gente tem Do globo terrestre A gente vê a terra Ela é tão planinha É tão redondinha Tudo igualzinho Não tem nenhuma montanha Não tem nenhum vale Não tem nenhum Não existe o Himalaia Não existe a Fossa das Marianas É tudo liso Aí quando você chega Na superfície Ao nível do solo É outra conversa Você estava falando isso E eu estava lembrando De uma outra experiência Que nos remete a isso Quando a gente faz um voo Uma aeronave pequena Ou grande? Uma aeronave grande Vamos começar pela grande Né? Num desses boigs aí O voo pleno Você pode servir Uma água Você pode Você pode deixar Aquele copo d'água Ali na Pode deixar o copo d'água Ali na mesinha Que nada vai acontecer E eu estava lembrando Houve um tempo Em que eu fazia Eu cumpri Algumas missões Numa cidade aqui No sertão da Bahia E a gente saia De Salvador Numa aeronave pequena Ela vinha Num voo relativamente Plano Tranquilo E quando chegava Naquela região ali Aí onde chegavam As montanhas Sacode Impressionante Como você tinha Você tem a percepção De que ela está fazendo Exatamente o mesmo Está surfando Surfando Naquele mar de morros Então eu comentei isso Só para a gente perceber Que a depender Da nossa grandeza Da altitude Da nossa elevação Da elevação Melhor dizendo Bem colocado Em que estejamos Nós vamos Nos submeter Mais ou menos A essas elevações Do solo E no caso Dos espíritos Com relação ao tempo É a mesma coisa Quanto mais ligado Você estiver ao órbito terreno Mais fisicamente ligado Mais você vai sofrer A influência do tempo Conforme nós os conhecemos Mais vai estar amarrado A essa percepção temporal Que nós temos Mais vai estar amarrado A essa percepção Quanto mais você se desliga disso Menos você vai sofrer Essa Essa percepção E essa influência Exatamente Meu amigo Eu acho que dá tempo De a gente fazer A questão 241 Então vamos lá Os espíritos Têm Do presente Uma ideia Mais precisa E mais justa Que nós E aí Será que eles Têm uma percepção Mais justa Do presente Olha A gente É se equipara Com o tempo Olha Eu acho que A gente pode colocar Dentro daquela Regra geral Uma coisa Que é regra geral É O espírito Tem uma percepção Mais ampliada Do que aquela Que nós temos Na carne Espíritos Mais elevados Por sua vez Terão percepções Mais profundas E amplas Do que espíritos Mais ignorantes Ou seja Vale a regra geral Quem pode mais Quem pode mais Pode mais Quem pode mais Pode o menos E quem pode menos É o menos É que ele pode Tem que trabalhar Tem que buscar Para poder buscar o mais Então vamos aqui Na resposta Almeida Talvez no próximo programa A gente comente um pouco mais Mas por questão De respeito ao tempo Nós vamos partir Direto para a resposta Do mesmo modo Do mesmo modo que Aquele que vê Claramente as coisas Tem uma ideia Mais justa Do que o cego Os espíritos Veem O que não vê Diz Eles julgam Pois De outro modo Que vós Mas ainda uma vez Isto depende Da sua elevação Ou seja Caiu na regra geral Que já comentamos Isso De que quanto mais Você evolui Mais se amplia As suas percepções Seja na carne Ou fora dela Na carne Ou fora dela Bem lembrado Bem lembrado Na carne Apesar de estar Na carne Encarnada Mas se você É um espírito Que avançou No teu padrão Evolutivo Você mesmo Na carne Terá Algumas percepções Que outros Mais ampliadas Que não tenham Ainda aquela Aí nós abrimos Aquele capítulo Das intuições As pessoas Que parecem Que adivinham O que está acontecendo Adivinham O que vai acontecer É porque tem Uma percepção ampliada A intuição É o sexto sentido Chegaremos lá Estamos chegando lá Mas meu amigo O tempo correu E nós chegamos Ao final Do nosso programa Vamos ficar Aqui na questão 241 Uma semana que vem A gente continua Na questão 242 Ainda tratando Dessa temática Percepções Sensações E sofrimentos Dos espíritos Então quero agradecer Aos nossos ouvintes Sugerir Pedir Que eles nos ajudem A divulgar Esse nosso programa Que ele Tem a divulgação Semanal Mas que depois disso A comunhão espírita De Brasília Os disponibiliza No Youtube E a partir daí Todos poderão Divulgá-los A vontade Em seus grupos Em suas casas De forma que nós Possamos atingir O maior número De pessoas possíveis Levando esse conjunto De informações De reflexões Que certamente Contribuem Para a amplificação Das nossas percepções Enquanto espíritos Encarnados As dúvidas Poderão ser encaminhadas Para o e-mail Radio Arroba Comunhão Espírita E nós vamos Respondendo Essas questões E desde já Agradecemos A colaboração De todos Almeida Mais uma vez Obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço É sempre uma honra Estar aqui Muito obrigado A todos Um abraço Você acabou De ouvir O programa O livro Dos espíritos Em nossa vida O livro Obrigado.